Tinha uma bonita sombra, eu não imaginava que iria ficar assim Coração chegou até as paixões, eu ainda te espero chegar E minha cor era pensada, sei sim Por que a gente deixa o lugar, eu te pego por favor Me botar, as minhas cenas e a sua vida Eu sou todas as minhas casas, lembre-se dos documentos que a gente fez Eu vou embora, eu não me respondo, desprezar Eu queixo aqui, só sem cuidado, não me lembre-se Coração chegou até as minhas cenas E minha cor era pensada, eu não me lembre-se dos documentos que a gente fez Eu vou embora, eu não me lembre-se dos documentos que a gente fez Eu vou embora, eu não me lembre-se dos documentos que a gente fez Eu não me lembre-se dos documentos que a gente fez Eu não me lembre-se dos documentos que a gente fez Eu não me lembre-se dos documentos que a gente fez Eu não me lembre-se dos documentos que a gente fez Eu não me lembre-se dos documentos que a gente fez Eu não me lembre-se dos documentos que a gente fez Eu não me lembre-se dos documentos que a gente fez Mesmo a dia que eu já cheguei Me deixa que eu só se encontre aqui Uma pessoa que eu não imaginava Que iria ficar assim